Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Vida e Sexo e hoje nós iremos estudar o item 3 intitulado Namoro e o nosso querido Emmanuel está nos trazendo uma questão de número 291 de O Livro dos Espíritos, já aproveitamos para elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga para que mais uma vez possam nos ajudar, nos conduzir, nos inspirar nesse trabalho que nos predispomos não só é o trabalho, mas é principalmente o estudo que não deixa de ser um trabalho que nós possamos Senhor, mergulhando nessa maturidade que devemos e que necessitamos, que é a maturidade emocional que nós possamos compreender as lições dadas pelo nosso querido Emmanuel, graça te damos amor querido e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos, que assim seja. Pergunta de O Livro dos Espíritos Então ele diz assim, além da simpatia geral, resultante da semelhança dessa simpatia os espíritos, eles se consagram recíprocas afeições particulares Então ele está no mundo espiritual, há simpatia? Há Aí ele diz assim, e ainda tem afeições particulares? Mas, resposta, sim, como entre os homens, porque aqui ele está falando de mundo espiritual Sim, como entre os homens, então existe, além da simpatia geral, resultante da semelhança simpatia é espíritos afins, o grupo de espíritos afins, não são separados? Por exemplo, ainda há pouco nós estávamos estudando o livro há dois mil anos, lembra do grupo? Então ali ele estava o que? Resultante da semelhança de ideias, pensamentos Aí ele diz, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares Então, além desse processo da afinidade, união por pensamento, vontade Existem também aquelas por afeições particulares Ah, eu gosto da mito, independente do nosso grau de evolução Resposta, sim, como entre os homens Quando, porém, o corpo está ausente Ou seja, não tem corpo físico O laço que une os espíritos é mais forte Então, quando nós estamos encarnados, há uma atração física Quando estamos em espírito, não existe corpo físico Então aí há uma atração o quê? Como ele diz, muito mais forte, porque é de alma para alma Não tem mais rostinho bonitinho, cabelo bonitinho, corpinho bonitinho, isso acabou Porque isso tudo é perecível E nós aqui na Terra, infelizmente, buscamos o outro pela forma Não pela essência Por isso que muitas vezes a gente sofre e paga pesado o preço Mas ele continua É mais forte, porque, então, esse laço já não se acha exposto Às vicissitudes das paixões Acabou É a essência Esse laço é a ligação, tá? Esse laço é a ligação Então ele diz Esse laço já não se acha exposto Às vicissitudes, às mudanças das paixões Porque eu costumo dizer que aqui no nosso planeta Terra Não é eu te amo, é eu te desejo É a paixão Por isso, o que acontece? A coisa vai se acabando com o tempo Eu te adoro, né? Essa foi a questão 291 de O Livro dos Espíritos Aí vem um comentário excelente de Amanda A integração de duas criaturas para a comunhão sexual Ela começa habitualmente pelo período de namoro Que se traduz por suave encantamento É a coisa mais linda, né? A fofa olha para o céu Nossa, o luar está lindo Aí o fofo olha e diz É verdade Você é tão linda, fofa É aquela coisa que a gente sabe que é o namoro Nós já vivemos, nós cinquentonas Já vivemos essa experiência Eu ainda estou Calma, faltam poucos meses Mas a gente vai percebendo A gente sabe como é isso Esse encantamento Esse mel todo no início de uma relação Então, dois seres descobrem um no outro De maneira imprevista Motivos e apelos para a entrega recíproca E daí Se desenvolve o processo de atração O assunto consubstanciaria O que seria lícito nomear Como sendo um doce mistério Entre aspas Se não Faceássemos Esse faceássemos é o que, gente? Faceássemos Faceássemos nele Nesse doce mistério As realidades da reencarnação e da afinidade Por que aquele? Por que aquela? Por que a atração por essa? Vamos Vamos lá O doce mistério Tia Toda pessoa que eu me sinto atraída Isso quer dizer que tem vínculos passados? Não É diferente Porque uma coisa é um algo do passado A outra coisa é apenas um desequilíbrio Uma atração É o pegador e a pegadora Pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali Então isso aí não existe Você imagina Você sai numa noite Pega dois, três Não, era tudo vínculo do passado Você não Isso não tem nada a ver Isso é falta realmente de respeito Esse doce mistério São vínculos do passado É aquela atração É algo diferente São os reencontros Tia, esse reencontro Quer dizer que é maravilhoso? Não necessariamente Não necessariamente Não é assim Doce mistério Se não faceássemos nele Nesse mistério As realidades da reencarnação E da afinidade Então é o que você está falando Esse processo de afinidade Você gosta do que eu gosto? E vamos lá E quando se fala em afinidade Não pensa só em coisas boas Tem afinidade para tudo Inteligências que traçaram entre si A realização de empresas afetivas Empresa, né? Construção, né? Investimento aí Afetivas Ainda no mundo espiritual Criaturas, por exemplo Nós não estamos dando nosso lar? Estamos, tia A dona Laura O esposo dela já reencarnou? Já, tia Ela vai reencarnar? Vai, tia Vão se reencontrar? Vão, tia Vão ser novamente esposo e esposa? Sim Irão Vamos pegar a mãe de André Luiz O fofo dela Mais enrolado do que macarrãozinho Aquele tonhonhon Vai reencarnar? Vai Ela se predispôs ao quê? A reencarnar e novamente encontrar esse fofo Casar com esse fofo E receber as meninas Que eram amantes Como filhas Pouca coisa, né? Então, tia Todos os casamentos na Terra São programações No mundo espiritual Não A gente tem nível arbítrio Porque lembra Que a massificação das reencarnações É sistema único de reencarnação Lembra disso? Lá no livro Obreiros da Vida Eterna Então, não pensa A gente lê o nosso lar Aí vê a dona Laura Aí vê a mãe A gente acha que todo mundo é assim Não é não, gente Isso daí São reencarnações programadas Mas a massa Realmente é o quê? Sistema único de reencarnação Vai Constrói a tua história Aí a criatura está no Rio Negro Se afogando Desesperada para casar O fofo O fofo Primeira boia que passa Pega Estava programado? Não Você desespera Vai ter problemas? Muito Ou então o fofo olha Hum, moça bonita Gorpão Legal, né? É essa mesmo Aí casa Depois vai pagar o preço Vamos pegar de novo A obra de André Luiz? Vamos pegar quem? Psiquiatra Ficou viúvo Pegou uma menininha Da idade do filho E aí? Estava programado isso? Ela era bonita? Era Toda arrumadinha Hum Arrumou duas entregas Então a gente tem que entender Gente Que quando a gente lê Essas obras A gente tem que entender O que que é Um processo Organizado De uma Até porque já são espíritos Porque Tia Por que que não programa todo mundo? Porque nem todo mundo é dócil Para uma programação Vai programar pra quê? Você vai chegar aqui Vai fazer tudo Tudo do jeito que você quer Como diz manhã Do que dá nas tuas ventas Eu não sei o que que é isso Do que dá nas ventas Mas a mamãe sempre falava, né? É Vai dar Então Programar pra quê? Então eles programam Com esses espíritos Que já tem um certo Uma certa consciência espiritual Aí sim há uma programação Entendeu, gente? Ficou claro isso? Eu tinha tentado falar De uma forma bem clara Pra que você não fique Filosofando É isso mesmo Pronto, acabou Certo? Então tenhamos muito bom senso Quando se fala em relação E como ele bem diz aqui O antes do sexo É o namoro E sexo requer compromisso E responsabilidade Eu falo muito isso Eu tenho três sobrinhos Dentro de casa Que foram criados Com a titi ali no pé do ouvido E eu sempre disse Nunca brinca com o sentimento De ninguém Nunca Porque você vai estar Arrumando débitos Encrentas E são meninos E eles vinham Para as festas de 15 anos Tem aquela fase Dos 15 anos O Vinícius voltava Me contava as histórias Eu ficava Mas foi, meu filho Foi, titi Mas é assim, meu filho É, titi O negócio não está fácil não Droga E sexo Essas festinhas de 15 anos Que a menina diz assim Ah, mãe Tem que fazer aqui Como é que dá o nome Aquele negócio Que só entra o jovem lá Uma boate É um troçozinho É um troçozinho Nosso tempo era boate Mas esse ano Não é boate mais não Mas é uma salinha Que só Você lembra aí Eu, Narumi Você que é mais jovem, filha Essa de 15 anos É um lugarzinho Que só os jovens Podem adentrar Só os jovens Podem entrar E detalhe Mamãe tem que ter bebida E a mamãe e o papai Banca tudo isso Uma salinha É um salão Só entra os jovens E bebida solta lá dentro Gente, a lei no nosso país É menor Não pode beber Que educação você Desculpa Eu sou radical mesmo Mas que educação você vai estar dando Para o seu filho Para a sua filha Colocando bebida à vontade Que a gente sabe Que tem casos de jovens Que entram em coma Não é raro Eu sei que não é raro Ambulância Gente, olha Eu fico assim Mas vamos lá E ali tudo começa Então eduque o seu filho E a sua filhinha Dentro de casa Olha, eu escuto Pais porque tem um filho e um homem Não, quem quiser que segure as suas O meu está aí Que tipo de ser humano Você vai estar criando para a sociedade Cuide das suas cabritas Que o meu cabrito está só Que tipo de educação é essa Que a gente pode dar para os filhos Outra Meu filho, minha filha É fácil o que você quiser Mas use preservativo Ah, gente Por favor Mas é assim que está a sociedade de hoje Banalizaram Está banalizado Então inteligências que traçaram entre si Inteligências Que traçaram entre si A realização de empresas afetivas Ainda no mundo espiritual Criaturas Criaturas já partilharam Experiências no campo sexual Em estâncias passadas Corações Aqui ele está dizendo assim Vou dizer para vocês Quem é esse doce mistério Primeiro Se comprometeu no mundo espiritual Inteligências que traçaram Entre si A realização de empresas afetivas Ainda no mundo espiritual Foi o caso da mãe do André E o caso da dona Laura Criaturas que já partilharam Experiências no campo sexual Em estâncias passadas Então a gente vai lembrar de quem aí? Susana Davenpor E no passado Cláudia Sabina E Eovídio Eles fizeram algum compromisso No mundo espiritual? Não tinha Tiveram uma vida sexual? Tiveram Ele estava resolvido Mas ela não Ao vê-lo Acionou o cão dentro dela de novo Se engatou com ele Que obsessora encarnada Que mudou toda a história dele Por século Por isso é que eu digo Sabe? Gente Coração alheio É campo minado A gente numa dessa Arruma um obsessor Uma obsessora Eu sempre tive pavor disso Eu sempre respeitei Muito coração alheio Muito, muito mesmo Porque eu não quero arrumar encrenca Então a gente não pode brincar com o sentimento Porque você vai brincar com o sentimento do outro Você arruma um inimigo Olha aí a Susana Foi o quê? Ele era jovem Ela jovem Lá Na era de Cristo O quê? No ano 30 E um pouquinho A obra há dois mil anos Não, é 50 anos depois É 50 anos depois Senta e um pouquinho Senta e um pouquinho Ele jovem Ela ali muito bonita Saiu com ela Namorou E aí arrumou Quem Cláudia sabia E 15 séculos depois Ela esqueceu Esqueceu Não Susana Então você imagina O que é isso? E eu falo Para os meus sobrinhos Eu não podia Ficar ausente Dentro de casa Eu falo São três homens Titia fala E eu ainda digo mais E não case cedo não Minha filha Sabe por quê? Porque o nosso Grande amor Normalmente não aparece Aos 20 anos de idade E a pior coisa Que tem você Encontrar o seu Grande amor E você já está Com uma construção Em um casamento A qual você vai ter que honrar Pai e filhos Pai e filhos Então viva a sua vida De solteiro Com respeito Mas a madureza Escolha Se forme Tem uma base Uma estrutura Porque a pior coisa Que tem você Casar com 20 E querer viver Uma vida de solteiro Aí você vai estar Arrumando débito Com a esposa Ou com o esposo E com os filhos E isso marca Relação Marca Continua ele então Que já partilharam Experiências No campo sexual Em instâncias passadas Corações Que se acompliciaram Em delinquência Passional Os amantes E as amantes Tá gente Noutras eras Ou almas Inesperadamente Harmonizadas Na complementação Magnética Isso aqui ficou mais bonito Aí ele vem Então pode ser isso Pode ser isso Pode ser isso E pode ser isso Aí ele diz Diariamente Compartilho as emoções De semelhantes encontros Em todos os lugares Da terra Então ou assumiu No mundo espiritual Ou teve experiência Sexual em outras Encarnações Ou foram Aqueles que se Accompliciaram Em delinquência Passada Noutras eras Ou almas Inesperadamente Harmonizadas Na complementação Magnética Você encontra ali Rola um clima Oi, oi E aí ele vai Positivada a simpatia Mútua É chegar do momento Do raciocínio Pare pra pensar Acontece porém Que diminuta É ainda O que é diminuta Hein gente Pequena Mas bem pequena E quando os espíritos Falam pequena É o que Pequena mesmo Acontece porém Que diminuta É ainda No planeta A percentagem De pessoas Em qualquer Idade física É 20 15 30 40 50 60 E tem até Os atrevidos De 70 Ainda Tô mentindo Em qualquer Idade física Habilitados A pensar Em termos De autoanálise Quando o instinto Sexual Se lhes derrama Do ser Então Quando Legal isso aqui Quando o instinto Sexual Derrama no ser Pensar Pra que Oi Já foi E ele diz Em todas as idades E ele usa o termo aqui Instinto Você vê que ele não fala em amor Que o amor Ele tem como parceiro O respeito Quem ama Respeita É por isso que nós falamos Que a gente não sabe O que é amor ainda Porque a gente quer ser atendido A gente quer ser completado A gente quer ser servido A gente quer se satisfazer Então é assim A gente busca o outro Porque em algum ponto O outro me completa Faz do jeito que eu gosto É do jeito que eu quero Porque basta você Beijo com amigos Amiga Você de repente Não concordo contigo Pronto Ela não fala mais contigo É assim que nós somos Então eu me lembrei Do Carlos Klenagorn Que ele já era padre Já era Já tinha na casa dos 40 Que ele encontrou Alcione E Alcione Diz que ia esperá-lo E que Quando ele ia pedir A dispensa Do sacerdote Só que ele voltou Teve desencontro Não sabendo raciocinar E esperar Ele se casou com outro Não Não Ela nunca estimulou ele A largar o sacerdócio Ela nunca estimulou Aí ela soube Depois que ele Tinha largado O sacerdócio Aí ela decidiu Ir atrás Quando chega lá Ele já estava o que? Casar E com o filho E com o filho E o que ele queria fazer? Separar Largar tudo E o que que Alcione falou? Não Vou não Quero não Posso não De hipótese alguma Não largue não Porque isso é uma das coisas Muito sérias Ah tia Quando chega comigo Essa coisa Tia Encontrei o amor Da minha vida Eu fui Minha filha Mas ele é casado Então não é o amor Da sua vida Minha filha É o amor Do seu inferno Largue de mão Porque se fosse Para você se encontrar Teria encontrado Ele solto E você solta Não Mexa com isso Você vai estar arrumando Um débito enorme Mas tia Essa é a prova Minha filha Porque talvez Você já fez isso No passado Você vai repetir de novo Vai perder de novo A tua encarnação Se verdadeiramente Você amou Quem ama Respeita Você vai estar atrapalhando O processo de evolução dele E a sua Entendeu? É pronto Esse negócio não Falou? Falei Se atendeu Eu não sei Mas cumprimos a nossa parte Nossa Isso dá uma confusão Acontece porém Que diminuta É ainda no planeta A percentagem de pessoas Em qualquer idade física Habilitados a pensar Habilitados a pensar Em termos de autoanais Opa Posso Devo É necessário Estudiosos do mundo Perquirindo A questão apenas No lado físico Entre aspas Dirão talvez Tão somente Que a libido Entrou em atividade Com seu poderoso domínio E obviamente Ninguém discordará Em tese Da afirmativa Atentos que devemos Estar A importância Do impulso Criativo Do sexo No mundo psíquico Para a garantia E perpetuação Da vida No planeta Não, mas é algo natural Sim, mas o fato De ser algo natural Isso quer dizer Que você não pode pensar? É imperioso Anotar Entretanto Em muitos lances Da caminhada evolutiva Do espírito A influência Exercida Pelas inteligências Desencarnadas No jogo afetivo Olha Olha aqui Aonde que entrou É imperioso Anotar Entretanto Em muitos lances Da caminhada evolutiva Do espírito A influência Exercida Pelas inteligências Desencarnadas No jogo afetivo Referimos-nos Aos parceiros Das existências Passadas Ou Mais claramente Aos espíritos Que se corporificarão Num futuro lar Cuja atuação Em muitos casos Pesa No ânimo Dos namorados Inclinando Afeições Pacificamente Raciocinadas Para casamentos Súbitos Ou compromissos Ou compromissos Na paternidade Na maternidade Namorados Esses Que então Se matriculam Na escola De laboriosas Responsabilidades Lembra Da mãe De André Luiz Ela não tinha assumido O compromisso De receber As duas E nesse momento Do namoro Essa necessidade Da união Do sexo Do casamento Para a procriação Elas carregam Essa necessidade Isso porque A doação De si mesmos A comunhão sexual Em regime De prazer Sem ponderação Não Os exonera Dos vínculos Cármicos Para com os seres Que trazem A luz do mundo Em cuja floração Aliás Se é verdade Que recolherão Trabalho e sacrifício Obterão também Valiosa colheita De experiência E ensinamento Para o futuro Ele está falando aqui Da gravidez No namoro Recolherão Trabalho E sabe Porque não é fácil Você assumir Mulher Assumir uma gravidez Sozinha E solteira Isso porque A doação De si mesmo A comunhão sexual Em regime De prazer Sem ponderação O seu propósito É o que? É prazer Não os exonera Dos vínculos Cármicos Para com os seres Que trazem A luz do mundo Em cuja floração Aliás Se é verdade Que recolherão Trabalho E sacrifício Obterão também Valiosa colheita De experiência E ensinamento Para o futuro Assume pra pouco Se compreenderem Que a vida Paga em amor Todos aqueles Que lhe recebem Que lhe recebem Com amor As justas exigências Porque O propósito Do sexo É fazer menina Fazer menina Pagar com amor As justas exigências Para a execução Dos seus objetivos Essenciais Qual é o objetivo Essencial Do sexo Procriar Então pague o preço Quantos Casais Utilizam a função E não querem Ser pais Você acha Que isso Não tem um preço Que apenas Abusar da função É como ele diz aqui Que a vida Pague em amor Todos aqueles Que lhe recebem Com amor As justas exigências Para a execução Dos seus objetivos Essenciais O sexo É um patrimônio Divino E deve ser Respeitado Finalizamos Então meus irmãos Quantas lições Nessa noite Estudando aí Sobre o namoro Vamos então Agradecer A espiritualidade Amiga Que trouxe Todo esse material Para todos nós Esses comentários Deus nosso pai Jesus O amor De nossa vida E a espiritualidade Amiga Ainda senhor Não carregamos A responsabilidade Em torno Do sentimento Em torno Do sexo Ainda somos Egoísta O suficiente Para buscarmos A pena Satisfazer Os nossos desejos Os nossos caprichos E alimentar O que nós Chamamos De prazer Quase Quase sempre Nos preocupamos Egoisticamente Em nos realizar Sem pensar No sentimento E no coração Do outro Que nós Possamos Amor querido Aprendermos A viver o evangelho Em nosso cotidiano A viver o evangelho Para com todos Aqueles Que cercam O nosso caminho Lembrando sempre Da tua fala Trate o outro Da mesma forma Que você gostaria De ser tratado Se você estivesse No lugar do outro Obrigada senhor Obrigada amigos espirituais Obrigada Deus nosso pai Que assim seja Obrigada Obrigada